Oi pessoal, eu sou Júlia Sete, corredora, amadora, maratonista e hoje eu vou mostrar uma coisa que vocês me perguntam muito, mas muito mesmo. Júlia, como é que você faz seu pré-treino? Vou mostrar. Então vamos começar. Antes, alguns recadinhos, tá? Não se inscreveu aqui no canal, tá chegando aqui porque viu o pré-treino, tal, chamou atenção, você corre, tem muito mais coisa aqui, se inscreve, tem muito vídeo bacana. E se você já viu meus vídeos e não se inscreveu ainda, gente, por favor, né? Segundo recadinho, eu vou mostrar aqui meu pré-treino, tudo que eu uso, tudo que eu tô tomando neste momento, agora, não quer dizer que vai ser meu pré-treino pro resto da vida, que era, é pra esse momento, na minha atual fase de treinamento. Então, olha, se inspira e pergunta pra sua nutricionista, pra sua nutricionista, se faz sentido, se é assim que você tem que tomar também, tá bom? Não sai pitando na blogueira, não, tá? Vê antes se funciona pra você. Mas eu vou mostrar como eu faço, tá? E vocês veem se depois vocês querem fazer também, né? Vocês podem olhar e falar, nossa, que horrível. Hoje, eu tenho tomado o pré-treino da Dobro, que é esse pré-treino de nitrato, tá? Ele, basicamente, uma substituição da beterraba, é, porque ele tem tudo que a beterraba tem de bom, tá? Que a gente toma a beterraba pra correr por alguns motivos da beterraba, quando ele trato, né? Tem vídeo aqui no canal do suco de beterraba, eu vou deixar o link aqui. Então, ele dá uma substituída da beterraba, e é bom que ele é muito prático, né? Porque é um pozinho. A beterraba acaba que é a maior rolezão pra fazer. Então, eu tenho tomado muito esse da Dobro, minha Nutri super aprova, ele é super prático, tem um sabor gostoso, só que eu não tomo ele sozinho, tá? Tem muita gente que pergunta, ah, você toma só ele? Não. Hoje, eu tô tomando ele, batendo ele com outras coisas que eu vou mostrar aqui. Mas, já tomei sem nada, já tomei com outras coisas pra complementar. Então, assim, mais uma vez, vê se isso que eu vou mostrar vai fazer sentido pra você. Esse pré da Dobro é muito legal, porque, além do nitrato, ele tem 26 gramas de carboidrato, ele é super natural, tá? Não tem nenhum adoçante. O sabor dele é de açaí, adoro açaí. Tem 100 miligramas de taurina. Ele é super completo. Então, como é que eu tô tomando ele hoje? Pra deixar ainda mais gostosinho, com um pouquinho mais de carbo, eu bato ele com frutas vermelhas, mas costumo com morango mesmo congelado, que é mais baratinho, que a fruta vermelha é bem cara, gente. Olha, morango não é muito barato não, tá? Mas ainda é um pouquinho mais barato que as frutas vermelhas. Então, eu tenho batido ele com 130 gramas de frutas vermelhas. Tô até reclamando aqui que é muita coisa, porque é caro, é, a minha, a gente não passou isso tudo. A gente costuma aqui em casa comprar esse saco aqui de um quilo, que é um pouquinho mais em conta. Tem uns sacos lá que é bem menos, é um pouco mais caro, mas é difícil de achar. Às vezes não tem norte-frutas aqui perto de casa e tal, aí quando tem a gente já compra uns três uma vez só. Eu bato também uma proteína, né? E a proteína que eu uso. Tem que tomar um cuidado aqui que se eu derramar esse colágeno... Colágeno? Colágeno. Aqui em casa tem gente que fica perto da vida. Então eu bato hoje com colágeno. Pode ser também um whey protein, mas eu tenho batido com esse colágeno. Colágeno é bom, tá? A gente não só pra pele, pra, né, enfim, coisas estéticas, mas que é uma fonte de proteína boa. Então ele vai também nesse meu suco. Uma dica boa, colágeno é caro, né? A gente sabe disso. Mas na Casa de Pedro, aqui no Rio pelo menos, né? Tem um monte por aqui. Você consegue comprar granel, sai um pouco mais em conta. Da última vez eu comprei um quilo. Comprei? Era desnecessário? Foi. Tá? Não façam isso. Não precisa ser tanto. Mas assim, comprar um saco de 300 gramas, 500 gramas, dura um tempinho aí, tá? Fica essa a dica. Pra complementar o carbo, eu bato também com aveia, tá? Três colheres de sopa de aveia. Aveia é maravilhoso, tá, gente? Pra tudo, assim. É um ótimo alimento pra corredor. Então vai aveia também. E a última coisa que eu bato... Creatina. Esse aqui, gente, eu não vou entrar na questão da creatina, explicar benefício e tal. Porque também eu acho que é uma coisa muito pessoal. Tem que ser uma coisa que o seu nutricionista tem que passar pra você. Ver se nesse momento vale a pena você tomar. Eu não tomo sempre creatina, tá? Eu tomo em momentos específicos dos meus planos alimentares, de acordo com as provas que eu vou fazer. De acordo com o que eu quero também. Se eu quero ganhar um pouquinho mais massa. Se eu tô numa época mais tranquila de treino. Então não vou entrar muito a fundo na creatina, tá? Tô mostrando aqui que eu bato. Mas não sai tomando creatina só porque eu tomo creatina, tá bom? Muito importante sempre eu frisar isso. Agora vamos lá. Vou mostrar assim, gente. Não tem muito segredo não, tá? Seja nada, uau. Mas eu vou mostrar aqui, eu batendo as coisas. E como é que vai ficar? Eu gosto de usar a balancinha, né? Que eu não sou muito boa de dar conta de olho não, sabe? E agora foi, não? Eu prefiro tudo na balancinha. Que aí eu tenho noção do que eu tô fazendo certo. Até a água. Coloco uns 200ml de água. Pra bater bem mesmo. Tá muito difícil, será que eu consegui? Aí, passei. Passei. Tudo bem. 120, né? Aí, zera aqui essa balança. Olha só, eu vou botar essa balança aqui no link da descrição, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão falar. Que balança é essa? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E a gente zera a balança, tá? Chegou a hora das frutas vermelhas. Tem que dar 130 ali. Ó, travei. Agora, mais um pouquinho de carbo, aveia, 3 colheres de sopa. Essa colherzinha aqui já é medida certa. Eu vou procurar o link dela. Se eu achar, eu coloco também na descrição. Aí, vamos zerar de novo a balança. Ah, não precisa zera não, né? Que são 3 colheres. Acabei de falar que não preciso. Gente, câmera-meia, deve estar nervoso de eu jogar pra fora as coisas aqui. Cagar tudo. Tô me concentrando pra não fazer isso. Ah, essa parte é difícil, né? Agora, vamos colocar o prédio adubro. Gente, isso aqui. Sai um pó. Que vai até a portaria do prédio, tá? Ah, eu preciso pegar o... Ih, agora eu tô naquele momento que eu acabei de abrir esse. Aí, eu não sei onde tá o scoop. Vou ter que tentar achar o scoop ali, gente. Ih, conseguimos achar o scoop. Gente, é um inferno isso, né? De ter que catar o scoop no pote do Whey, no pote do negócio. Ele que fez, porque eu ia cagar tudo. Tava nervoso. Foda-se que eu faço. Eu deixei, né? Tivemos uma pausa para achar o scoop. Achamos o scoop. Mas vamos continuar o processo aqui na pia, né? Porque ele caiu. Meu Deus, ele caiu cagada. Aí, ele já vem com a dose certinha, tá? Por isso que a gente queria tanto pegar esse scoop, tá vendo? Aqui, ó. Coloca uma dose. Ó. Olha aqui, ó. Coloca uma dose. Joga lá dentro. Só consegue. Vamos lá. Beleza. Vamos terminar tudo aqui? Agora eu vou botar o quê? O colágeno. O colágeno é tão complicado. Contra, conto, como, como o pó. Entendeu? Tá ficando cagada. Vamos lá. Colágeno. Tem que colocar 30 gramas de colágeno. Fechou ainda não. A gente tem que colocar a creatina. Gente, bom rolê, né? Bom rolê. Achei que ia ser mó simples esse vídeo. Uma lesão. Creatina. A creatina já vem com o scoopzinho também, com a dose certa. Eu coloco 3 gramas. Aqui já vem a dose certinha. Agora foi. Fechou. A gente vai decorar isso a primeira vez? Eu tinha que olhar 500 vezes a minha dieta pra ver se... Tá bom? Gente, a vizinhança deve ficar puta com isso, né? Mas hoje, por acaso, são 3 da tarde, que eu vou fazer uma prova hoje. Por isso que eu tô gravando esse vídeo assim, tranquila. Mas tem esse tempo todo de manhã, não, tá? Pra fazer, pra treinar, gravar vídeo, enfim. Mas eu tenho a prova hoje de 5 horas. Então eu falei o quê? Eu vou fazer com calma o vídeo, né? Porque a gente tá aqui esperando prova, né? Não tô fazendo porra nenhuma. Então, vou gravar vídeo. Beleza. Foi? Foi. Agora pegar um copo. Aqui, gente. E é assim que fica pronto o meu pré-treino. Tcharam! Aí vocês pensam, só isso que você vai tomar? Ah, tem uma prova de 21K agora, de subida. Vai ser só isso? Não! Também, assim, nada demais. Mas tem o quê? Bolachinha de arroz com geleia. Sem açúcar. Sem açúcar. O que é que é, gente? Geleia sem açúcar, tá? É isso. Shake de beterraba com bolachinha de arroz. E tô pronta pro meu longão. No caso, hoje pra prova. E aí, pessoal? Curtiram? Vocês tomam também um shake de beterraba assim? Usam os produtos da Dobro? Ah, tem cupom de desconto da Dobro, tá? Vou deixar aqui o cupom pra vocês. Só botar lá 10% de desconto. Me contem aqui como é que vocês fazem os shakes de vocês. E me contem aqui também o que vocês querem ver mais no canal, né? Que mais que eu como depois. Que eu como durante. Que eu mostro tudo. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. E partiu prova.